Eu sou Maritina, será que bora lá da receita? Bora pra receita! Olá meus amores! Hoje a vovó está trazendo pra vocês essa receitinha de sabonete de alma de flores com gelatina. Por que a gelatina? Porque a gelatina contém colágeno que faz super bem pra sua pele. Então a vovó resolveu fazer essa receita maravilhosa. Gente, é um sabonete que você pode fazer aí na sua casa, super fácil, tá? Pra você, pra sua família. Eu aqui eu faço porque o meu filho ama esse sabonete, tá? Então se vocês já estão gostando dessa receitinha, já curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Ajude o canal da vovó esperta e bora lá pra receita! Bom amores, para começar a nossa receita nós vamos precisar de um sabonete. Eu estou usando esse sabonete de alma de flores, ele tem 130 gramas. Um sabão glicerinado da IP, tá bom gente? Uma colher de bicarbonato, quatro colheres de açúcar, 100 ml de álcool, eu estou usando o álcool de cereais, que é bom pra pele. 500 ml de água, três colheres de shampoo ou sabonete líquido e uma colher de óleo corporal. Eu vou usar esse aqui, vocês podem usar o que você tiver em casa. Uma gelatina em color e sem sabor. Numa vasilha, você vai colocar o açúcar, A água E o álcool E vai misturar muito bem tudo isso. Depois de bem misturado, você vai colocar no sabonete e no sabão. E aí, você vai deixar ele em banho-maria, dissolvendo por completo. Eu vou deixar ele dissolver aqui e quando ele estiver todo dissolvidinho, eu volto com vocês, tá bom? Pro vídeo não ficar muito complicado. Bom amores, estamos de volta. Nosso sabonete está quase todo dissolvido. Agora nós vamos colocar o shampoo. O óleo corporal. E vamos mexer bem. E vamos acrescentar a gelatina, tá? Colocando e mexendo. E vamos acrescentar a gelatina, tá? Bom amores, agora que o nosso sabonete está derretido, já dissolvemos a gelatina, nós vamos apagar o fogo. Ainda tem, às vezes, fica assim, uma pelotinha, mas depois de sofre, tá, gente? Vamos tirar a nossa panela da água. Com cuidado, tá, gente? Porque está muito quente. Tirar essa panela daqui. E agora nós vamos mexer bem. E agora nós vamos mexer bem o nosso sabonetezinho. Vou rirfar um pouco de álcool. Se você não tiver álcool de cereais, você pode usar o álcool de mercado, tá? Se quiser colocar um corantezinho, é bom. Eu vou colocar um pouquinho, só para dar uma alegrada nessa cor verde aqui. Lembrando que o meu corante, ele é cosmético. Mas também pode ser o comestível também, aquele para bolo, tá, gente? Só não pode, nessa receita, ser o xadrez. Agora já colocamos o corante. Vamos ficar mexendo um pouco para ele poder esfriar. Eu vou dar uma paradinha e vou ficar mexendo até ele dar uma esfriadinha para não correr o risco de criar água embaixo das formas, tá, gente? E aí eu volto com vocês. Já vou começar a arrumar as forminhas aqui. Vou puxar para cá. E vou começar a colocar as forminhas no lugar. Bom, amor, agora nós vamos colocando o bicarbonato aos poucos. Vamos colocando e mexendo. E vamos colocar as forminhas. E vamos colocar as forminhas. E vamos colocar as forminhas. E vamos colocando o bicarbonato aos poucos. Bom, terminamos de colocar nas forminhas Vamos deixar esfriar e endurecer E eu volto mostrando o resultado final pra vocês Não precisa colocar na geladeira, tá gente? Se você quiser colocar, pode colocar Mas não precisa colocar na geladeira Pode colocar perto de um ventilador Perto de um local bem arejado Pra que ele endureça rápido Então, até daqui a pouco mais Bom, amores, estamos de volta Esse sabonete ficou duro rapidinho Então nós vamos agora desenformar, tá bom? Vou começar por esse aqui Criou uma espuminha Vocês podem perceber que até a espuma tá bem durinha Olha que bonito que ficou esse sabonete Gente, o mais importante é que além de bonito Ele vai fazer super bem pra sua pele Por quê? Por causa da gelatina Que contém colágeno O colágeno, ele é essencial para a nossa pele Ele é maravilhoso Tanto pra você ingerir Quanto pra você usar no sabonete Tá bom? Criou uma espuminha E a vovó esqueceu de borrifar o álcool Mas ele está... Opa! Bem durinho, ó Bem duro Vamos tirar todos eles Essa barrona que o meu filho vai amar Porque ele ama esse sabonete, gente Olha Ficou aqui Um pedacinho Mas está só... Gente, mas está super duro, hein? Olha Isso aqui é da gelatina Que eu não derreti direito, tá, gente? Falha nossa Sempre tem alguma falha, né, gente? A gente não é perfeito Olha aqui, gente Que lindo Vocês podem ver que sai super fácil Está maravilhoso Esse sabonete E agora eu vou deixar ele aqui Por umas horinhas Pegando um arzinho E depois eu vou embalar E colocar para o uso Gente, eu amei esse sabonete Espero que vocês também tenham amado Tá bom? Que façam Que usem E me contem aqui nos comentários O que vocês acharam Então é isso, amores Essa é a receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Beijo, gente Tchau Tchau